Terra e Paixão, resumo dos capítulos da novela da Globo, 25 a 30 de setembro. Sejam bem-vindos e já convido você a se inscrever e acompanhar os resumos da novela toda semana aqui no canal. Capítulo 121, 2ª, 25 de setembro. Jussara deixa claro para Aline que não acredita em Vinícius. E Andara não cede à insistência de Franco para não terminarem o namoro. Ramiro conta a Antônio que Irene atirou o carro em direção a Ágata com a intenção de atentar contra sua vida. Antônio ameaça denunciar Irene à polícia. Andrade diz a Silvério que Serjão continua implicando com ele. Mara demite Andrade. Irene tenta convencer Antônio de que Ágata quer destruí-lo. Petra decide ir até o pajé para tentar a cura. Caio identifica Sidney nas imagens de vídeo do hospital. Irene garante a Vinícius que irá tirar tudo de Aline. Capítulo 122, 3ª, 26 de setembro. Antônio se encontra com Ágata. Angelina e Graça levam Danielzinho para o hospital. Gladys se emociona com o depoimento de Andrade. Vinícius apressa Aline para assinar o contrato da sociedade. Ramiro avisa Sidney que a polícia está atrás do Capanga. Sidney é preso. Andrade se comove com a ajuda que Gladys tem lhe dado. Lucinda pede a Marino que não vá embora de Nova Primavera. Nice pede a Aneli que chame uma ambulância para Tadeu, que passou mal. A Aline assina o contrato de sociedade com Vinícius. Capítulo 123, 4ª, 27 de setembro. Tadeu descobre que foi enganado por Aneli e diz que está apaixonado por Nice. Lucinda sofre com a possibilidade de Marino ser transferido. Petra e Luíde confessam a paixão que sentem por Hélio e Aneli, respectivamente, e resolvem se separar. Mara e Mena enfrentam Elias. Luíde conta a Aneli que irá se separar de Petra. Petra diz a Hélio que está livre para ficar com o engenheiro. Gregório ameaça Nice, querendo dinheiro da ex-aliada. Caio reage quando Irene lhe avisa que ele e Aline enfrentarão tempos difíceis. Capítulo 124, 5ª, 28 de setembro. Nice combina com Gregório de conseguir dinheiro para fugirem juntos. Irene e Antônio reagem quando Graça conta que Marino prendeu o homem que matou Ernesto e Dalva. Irene ameaça internar Petra, se a filha se separar. Antônio repreende Marino por ter libertado Sidney. Lucinda e Andrade assinam o divórcio. Graça pergunta se Gladys está gostando de Andrade. Nice exige dinheiro de Tadeu, para não contar que tem um caso com ele. Irene é ameaçada por Nice. Caio oficializa o pedido de casamento com Aline. Ramiro e Kelvin encontram Nice sem vida em seu carro. Capítulo 125, 6ª, 29 de setembro. Gregório foge ao saber da morte de Nice. Enzo diz a Anneli que Tadeu matou Nice. Luíde propõe a Petra que ambos finjam para Irene que ainda estão casados. Anneli comenta com Luíde sobre seu receio de Lucinda descobrir sua vida secreta. Angelina conta a Antônio que Nice ameaçou Irene. Vinícius avisa Irene que já mandou a documentação ao despachante para passar a propriedade da Aline para o nome dela. Antônio questiona Irene sobre a autoria do assassinato de Nice. Marino comunica que a pessoa com quem Nice estava saindo é a principal suspeita de sua morte. Capítulo 126, sábado, 30 de setembro. Marino descobre que Anneli fez um depósito alto na conta de Nice. Tadeu se sente aliviado ao saber que Nice não vai mais chantageá-lo. Irene ameaça Angelina. Anneli conta a Marino como se envolveu com Nice e Tadeu e pede ao delegado para não contar a Lucinda. Marino acredita em Tadeu quando ele conta que estava sendo ameaçado por Nice. Gladys e Mara descobrem pelas câmeras da transportadora que Andrade apanhou de Serjão. Gladys avisa a Andrade que ele foi readmitido. Angelina diz a Ágata que está com medo de Irene. Marino conclui que Irene é responsável pelo assassinato de Nice e pelo atentado contra Ágata. Muito obrigado pessoal. Semana que vem tem mais. Já se inscreva no canal para nos ajudar e não esqueça do seu gostei e ative o sininho de notificação para você estar sendo avisado toda vez que chegar vídeo aqui no canal. E aí 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 E aí